Eu sou um cara Eu sou um cara muito caçador Hoje eu estou ando com minha espingardinha Só não sabia a hora de caçar dado E resolvi pergunta pra vizinha Que hora o tatu caminha? Que hora o tatu caminha? Que hora o tatu caminha? É de noite ou é de dia? Que hora o tatu caminha? Que hora o tatu caminha? Que hora o tatu caminha? É de noite ou é de dia? Minha vizinha gosta de caçar também Por uma caça ela passa a noite inteirinha Quando ela chega percebo em seu olhar Que na verdade ela caçou Foi uma rolinha Que hora o tatu caminha? Que hora o tatu caminha? Que hora o tatu caminha? É de noite ou é de dia? Que hora o tatu caminha? Que hora o tatu caminha? Que hora o tatu caminha? É de noite ou é de dia? Minha vizinha gosta de caçar também Minha vizinha gosta de caçar também Por uma caça ela passa a noite inteirinha Quando ela chega percebo em seu olhar Que na verdade ela caçou Foi uma rolinha Que hora o tatu caminha? Que hora o tatu caminha? Que hora o tatu caminha? É de noite ou é de dia? Que hora o tatu caminha? Que hora o tatu caminha? Que hora o tatu caminha? É de noite ou é de dia? Que hora o tatu caminha? Que hora o tatu caminha? A CIDADE NO BRASIL Estou assim, vivendo por viver Meu Deus, o que será de mim? Que burrada eu fui fazer? Estou assim, vivendo por viver Meu Deus, o que será de mim? Que burrada eu fui fazer? Quando eu tinha dinheiro E o meu belo carrão Não me faltava amigos As mulheres eu tinha em minhas mãos Agora pra o meu castigo Tudo que tinha acabou Os amigos se afastaram E as mulheres a sarjeta me deixou É a escola da vida É cada um por si Que Deus faz por nós todos Foi isso que eu aprendi De hoje em diante Vou minha vida mudar Não quero saber de amigos Nem sorrisos falsos Pra me acompanhar Quando eu tinha dinheiro E o meu belo carrão Não me faltava amigos As mulheres eu tinha em minhas mãos Agora pra o meu castigo Tudo que tinha acabou Os amigos se afastaram E as mulheres a sarjeta me deixou É a escola da vida É cada um por si Que Deus faz por nós todos Foi isso que eu aprendi De hoje em diante Vou minha vida mudar Não quero saber de amigos Nem sorrisos falsos Pra me acompanhar É isso aí Daqui a pouco Essa inteirinha Tamo junto com Ever Santos O romancista do Brega Que bacana Pessoal Gostei Ele é de Maceió Só que nós estamos Aqui em São Paulo Hoje estamos de Arujá Guarulhos Estamos em São Paulo Porque estamos fazendo Muito no mesmo lugar Então vai mudar um pouco A divulgação E é o seguinte pessoal Quem mandou pra gente Foi Dawan Ferreira Divulgações Ele tá aí Aqui Dawan Ferreira Divulgações Mandar abraço Pra Dawan Mandar abraço Também pra Canal Nostálgico Canal Nostálgico Que tá sempre com a gente Aí E canal Rony de Souza O melhor do Brega Pessoal Do Brega de Raiz Canal Do nosso amigo Rony de Souza E do canal Nostálgico Essa turma toda Do Brega Dawan Ferreira Divulgações Luiz Cristóvão Filho do Júnior Toda essa turma aí Bacana Pessoal Seguinte Hoje nós vamos fazer Só 15 minutinhos Mas se atingir 3 mil visualizações Em menos de 15 dias Nós vamos fazer Uma carreta lá na live Na live É uma carreta Todo dia 19 horas Eu faço uma live De um artista Todo dia Mais de uma hora e meia Às vezes Passa até duas horas Depende se o cantor Tiver bastante música Bacana E o povo gostar Nós faz duas horas De live Beleza? Na carreta Divulgação Então tá todos Comidados Com aquele chat bacana Pra você mandar Um alô pra sua cidade Tamo junto Dawan Tamo junto Ever Santos O Romancista Do Brega Eita Solta aí Mais um aí Vamos que vamos San Diego Divulgações Tamo junto Que te levaram Os nossos sonhos Onde foi Te dei amor Meu sentimento Te dei carinho A todo momento Diga Onde foi Que eu errei Se eu errei Te peço perdão Mas diz que é meu Seu coração Diga Onde foi Que eu errei Não me faz Sofrer assim Eu te quero Só pra mim Volta Sem você É tão menino Não me faz Sofrer assim Eu te quero Eu te quero Só pra mim Volta Sem você É tão menino Que te levaram Os nossos sonhos Onde foi Que eu errei Te dei amor Meu sentimento Te dei carinho A todo momento Diga Onde foi Que eu errei Se eu errei Te peço Perdão Mas diz que é meu O seu coração Diga Onde foi Que eu errei E não me faz Sofrer assim Eu te quero Só pra mim Volta Sem você É tão menino Não me faz Sofrer assim Eu te quero Só pra mim Volta Sem você É tão menino Não me faz Sofrer assim Eu te quero Só pra mim Volta Sem você É tão menino Não me faz Sofrer assim Eu te quero Só pra mim Volta Sem você É tão menino Hoje vou quebrar a mesa Vou beber muita cerveja Pra tentar esquecer A mulher que foi embora Saiu pelo mundo afora Sem ao menos Me dizer Deixou meu peito ferido Um adeus tão dolorido E eu nem sei o que fazer Com uma solidão danada Só bebendo uma gelada Pra que eu possa esquecer Uma solidão danada Só bebendo uma gelada Pra que eu possa esquecer E quanto mais bebo Eu sofro Eita paixão De morrer Já estou quase maluco Nessa vida de pingum Se não consigo Esquecer E quanto mais Bebo eu sofro Eita paixão De morrer Já estou quase maluco Nessa vida de pingum Se não consigo Esquecer Hoje vou quebrar a mesa Vou beber muita cerveja Pra tentar esquecer A mulher que foi embora Saiu pelo mundo afora Sem ao menos Me dizer Deixou meu peito ferido Um adeus tão dolorido E eu nem sei o que fazer Com uma solidão danada Só bebendo uma gelada Pra que eu possa esquecer E quanto mais bebo eu sofro E quanto mais bebo eu sofro Eita paixão De morrer Já estou quase maluco Já estou quase maluco Nessa vida de pingum Se não consigo Esquecer E quanto mais bebo eu sofro Eita paixão De morrer Já estou quase maluco Nessa vida de pingum Se não consigo Esquecer É isso aí É isso aí pessoal Por hoje é só Deu a entrada No posto com tudo Ever Santos Tamo junto O romancista do brega 2022 Com Dauan Ferreira Divulgações Abraço a todos Vamos aguardar 3 mil visualizações Em 15 dias Vai pra carreta Valeu Sucesso a todos E feliz 2022